Agora sim, vamos falando sobre o comércio de Três Lagoas, gente. Nós estamos aí no meio de uma pandemia, a crise econômica está aí. Apesar disso, né, gente, apesar dessa pandemia, apesar de toda dificuldade, a gente vê aqui em Três Lagoas os comerciantes lutando, triblando essa crise econômica para poder manter os seus estabelecimentos comerciais abertos, né, para continuar gerando empregos e também contribuir para a economia local. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, o Suede Silva Torres. Vamos falar um pouquinho da importância do nosso comércio de Três Lagoas, da importância do cidadão valorizar nesse momento o comércio da nossa cidade. Suede, na semana passada, inclusive, a gente trouxe aqui uma reportagem do Sebrae, em que a gerente regional falava justamente sobre isso, sobre a importância da comunidade nesse momento que é de contribuir, de valorizar o comércio local para ajudar nesse momento que não tem sido fácil, né? Bom dia, Suede, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, ouvinte da cultura. Realmente, Ana, o comércio de Três Lagoas, pela sua história, demonstra que ele é um comércio forte, pujante, né? E nós tivemos, nos idos de 1970, quando foram concluídas as obras da usina de Rupiá, quando toda a população pensava que, uma vez acabada aquela construção, aquelas pessoas que trabalhavam aqui iriam embora e o nosso comércio sofreria imensamente, né? Aquele vácuo, né? Das pessoas que aqui moravam iriam embora. Pelo contrário, Ana, o nosso comércio conseguiu continuar pujante, forte e até hoje o é. Então, eu digo que Três Lagoas é uma cidade que tem passado, sim, por alguns percalços, né? E não é só Três Lagoas, é o Estado, o Brasil todo, mas nós estamos dando mostra da resistência e da capacidade que nós temos de reação em face a tudo isso que tem acontecido. E você citou uma questão importante, é bom a gente lembrar isso, né? Porque tem muita gente que chegou agora, mais recente, em Três Lagoas, não conhece um pouquinho a história da nossa cidade. Quando você coloca sobre essa questão da construção da usina, justamente isso, né? As pessoas achavam que o comércio ia acabar, que não ia prosseguir. E depois a gente teve outras etapas de construções importantes também. A gente cita aí as fábricas de celulose, depois a UFN3, que a gente teve aquele boom de trabalhadores, a economia ficou superaquecida, e depois desaqueceu, mas o comércio continuou aí aberto e gerando empregos, né, Suede? Sim, Ana, isso tudo mostra e prova que nós temos capacidade de superação. E nós vemos que hoje não é só o comércio de Três Lagoas que vive uma fase difícil. É o Brasil todo, é o mundo todo, porque houve uma retração espontânea por conta da pandemia. E isso faz com que as pessoas tenham mais receio de comprar, tenham mais receio de começar uma atividade nova, ou mesmo dentro do seu comércio, da sua empresa, às vezes ele tem receio de inovar e fazer alguma coisa, com medo de que lá na frente ele não consiga superar essa necessidade de continuar sobrevivendo. Então, o que eu entendo é que nós estamos atravessando essa fase. Eu acredito que ela vai ser passageira, nós não sabemos ainda quanto tempo vai durar essa fase difícil até nós conseguirmos vacinar 90% da população, para que as pessoas possam viajar, que elas possam sair para comprar os seus produtos, para trazer os seus produtos para venderem, né? Porque nós estamos fazendo tudo isso hoje via e-mail, via telefone, internet, e assim nós estamos suprindo as nossas empresas. Mas o consumidor, face a tudo isso também, e um pouco do desemprego gerado, ele tem se retraído também. Isso traz consequências no faturamento das empresas e, consequentemente, na economia como um todo. Mas nós sabemos perfeitamente que isso tudo é passageiro. nós vamos passar e nós precisamos sim colocar na cabeça das pessoas que nós precisamos continuar preserverando e fazendo com que os nossos comércios funcionem, nós estejamos sempre prontos a atender os nossos clientes, né? Da mesma forma que sempre estivemos e assim nós conseguiremos não só preservar as nossas empresas, os nossos empregos e tudo aquilo que nós lutamos até hoje. Exato, é o que a gente fala, inclusive, né? O momento é das pessoas cumprirem isolamento social, de evitarem estar saindo de casa. É claro que as pessoas precisam trabalhar e quem precisa, a gente sempre recomenda, orienta, que tome todas as medidas de segurança. É a mesma coisa quando vai no estabelecimento comercial, utilizar máscara, o álcool em gel, e quando necessário, que as pessoas comprem no comércio local, né? Já que precisa de algo, tem que comprar, vai no comércio de Três Lagoas, né? Suede, evite, está indo para outros estados, até por conta dessa pandemia, e principalmente para contribuir com o comércio local, afinal de contas é o comércio que ajuda na geração de empregos. Muitas pessoas sustentam a sua família graças ao comércio, né? Sim, Ana, eu sempre fui um grande defensor da economia local. Eu sempre fui muito bairrista quanto a isso. Eu acho que nós temos em Três Lagoas grandes empresas, né? E, lógico, toda empresa, toda pessoa quer comprar o melhor possível, pelo menor preço possível também. E isso faz com que, muitas vezes, por comprar em quantidades maiores, essas empresas acabam não comprando no comércio de Três Lagoas. Aí vai o meu apelo, como presidente de uma entidade que representa o comércio varejista de Três Lagoas, que elas olhem para esse lado, porque se elas vêm de fora para Três Lagoas para exercer sua atividade comercial de serviço ou industrial, ela está aqui ganhando dinheiro, tá? E isso serve não só para as indústrias, como para as lojas das grandes redes, os magazines, né? Porque elas vêm aqui e geram empregos, né? Geram empregos, mas também, não só gerando emprego, mas que se comprar no comércio de Três Lagoas, nós teremos, sim, condições de superar isso com muito mais facilidade. E nós sabemos perfeitamente que a livre iniciativa faz com que você compre onde é mais barato e onde é melhor, né? Então, muitas vezes, nós perdemos esse nicho de mercado por conta das empresas que compram fora de Três Lagoas, né? E se acontecesse de que essas empresas comprassem um pouco mais em Três Lagoas, né? Porque até existe aí o pacto da lei quando as empresas vêm para Três Lagoas que elas têm que gerar emprego em Três Lagoas, usar mão de obra local, comprar no comércio local, tudo isso é pactuado quando se doa um terreno, quando se faz aquela isenção de impostos, né? Para que a empresa se situe aqui, ela receba todos os benefícios fiscais que o Estado ou o município dá. Então, eu acho que ela precisaria dar essa compra contrapartida para que o comércio de Três Lagoas também se fortalecesse. É porque é uma cadeia, né, Suede? A partir do momento que as grandes empresas passam a comprar aqui, o comércio vende mais, tem condições de contratar mais, o dinheiro circula aqui, é assim que se faz a economia local. Exatamente, Ana. Então, eu vejo que, apesar de Três Lagoas ser uma cidade que muitas vezes não tem todos os produtos disponíveis que uma grande indústria necessita, ela precisa de alguns insumos que não se encontram aqui, só encontram em grandes centros, em áreas industriais que atendam às suas necessidades, mas Três Lagoas tem, sim, um grande potencial e pode desenvolver muito mais ainda, né, para atender essas empresas que aqui estão. Hoje, Três Lagoas tem um momento de quantos estabelecimentos comerciais e quantos empregos são gerados pelo comércio, Suede? Ana, olha, infelizmente, esse é um dado em que nós não temos uma precisão em função de que a própria junta comercial, né, ela não disponibiliza esses números de atividades comerciais. Mas eu acredito que Três Lagoas, hoje, deva ter entre 10 e 12 mil estabelecimentos comerciais varejistas atuando, né, e a grande maioria desses estabelecimentos, eles não são, eles não são cadastrados no nosso sistema da Federação do Comércio, porque, devido a essas questões burocráticas, né, nós simplesmente temos condições de cadastrar aquelas empresas que nos procuram e nós vamos fazendo esse cadastro manualmente. Então, nós temos aproximadamente, né, umas 10 mil empresas, né, vamos dizer, empresas desde pequenininha, um barzinho, uma mercearia, uma bicicletaria, enfim, qualquer tipo de comércio, você vê que Três Lagoas é uma cidade que cresceu muito horizontalmente. Tem várias atividades, né, e a gente percebe, inclusive, né, a descentralização do comércio. Hoje tem estabelecimento comercial em todos os bairros da cidade, no centro, em todas as regiões, né? E de grande importância. O interessante disso tudo é que se você, às vezes, procura um produto, um produto em determinada loja no centro da cidade, você não encontra. Se você procurar na internet, você vai ver que uma determinada loja que tem lá no bairro do Paranapungá, ou lá na Vila Ara, ou na Canquite, né, você vai encontrar o produto que você deseja. Então, é interessante porque Três Lagoas é uma cidade diferente nesse ponto de vista, né? Nós temos um comércio bem diversificado, bem espalhado, né, e isso é o que eu falo. Muitas vezes, pela questão da pandemia, fica difícil, até a questão da fiscalização e da orientação, né, às pessoas para que usem máscara, para que se cuidem, né? Então, fica muito difícil, né, nesse ponto. Mas, infelizmente, uma coisa é difícil para um lado, mas ela é extremamente benéfica do outro, porque as comunidades também não precisam se deslocar tanto, né, para comprar os seus produtos, para achar aquilo que precisa. Então, uma pessoa que mora, vamos dizer, na Vila Alegre, ela sai de casa, anda duas, três quadras, já encontra o produto que deseja e ali mesmo, ela começa a fortalecer aquela comunidade, né, aquele comércio local, fazendo com que nós tenhamos aquilo que eu te falei, né, aquela capacidade, né, de se manter bem o comércio local. E o município, o que poderia contribuir para essa atividade econômica? De que maneira, Suede, você entende que o município poderia ajudar ainda mais os comerciantes? Olha, eu acho que o município, ele já tem uma legislação excelente com relação ao funcionamento do comércio entre as lagoas, né? Isso já é um grande benefício, né? Um dos poucos municípios do estado que tem uma legislação muito interessante com relação ao funcionamento do comércio, mas a prefeitura pode sim, né, através das suas secretarias, em contato justamente com essas grandes empresas, lembrarem a elas, né, que elas têm um compromisso com a cidade, né? E não é só as grandes empresas, né? Porque se a grande empresa ela compra de Tras Lagoas, os seus funcionários são eles que gerem a empresa, automaticamente, poxa vida, se eu compro para a empresa em Tras Lagoas, por que eu não vou comprar para mim em Tras Lagoas? Não é? Então, aquilo acaba gerando, né, um benefício maior. Então, o que eu vejo é que há necessidade sim de um maior entrosamento, porque nós precisamos de gerar empregos, de gerar renda, tributos, né, para que eles sejam revertidos em prol da nossa comunidade, né? Porque todos querem segurança, todos querem saúde, né, todos querem transporte, querem uma qualidade de vida, né, querem asfalto, querem esgoto, mas eles precisam ver que eles precisam dar a contrapartida para que isso aconteça, né? Isso não vem de graça. Então, é importante que todos nós estejamos olhando para um só caminho para que nós consigamos resolver essa questão, né, e termos uma cidade comercialmente forte, industrialmente forte e na prestação de serviço também. Então, eu vejo que Tras Lagoas, hoje, é uma cidade forte em todos os sentidos. É verdade. Mas nós estamos vivendo uma pandemia. Isso faz uma grande diferença. Sim, não é uma realidade que você falou, é uma realidade do Brasil isso. E é interessante a gente citar essa questão do comércio forte, porque hoje a gente vê aqui segmentos de, estabelecimentos de vários segmentos, né, tanto na parte mecânica, de oficina, de vestuário, enfim, hoje acho que quase tudo que você precisa, você consegue encontrar em Três Lagoas, né, Suede? Sim, Ana, nós conseguimos encontrar muita coisa em Três Lagoas. Três Lagoas, inclusive, supera, muitas vezes, outras cidades, em grande parte dos serviços ofertados e produtos ofertados, né, assim como até outras cidades do estado de São Paulo. Prestação de serviço, tudo, né? São Paulo, né, onde as empresas estão saindo das suas sedes, vamos dizer, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, e vindo para Três Lagoas, porque sabem que aqui tem um mercado consumidor, aqui ele tem o cliente certo, né, que são as grandes indústrias que vieram para Três Lagoas, né, as empresas de transporte, que são um grande nicho também, né, que os caminhões rodam muito, quebram muito, então, há necessidade, né, de serviço de reparação, de conserto, de troca, então, isso faz com que essa atividade econômica gere emprego, gere renda, né, e, consequentemente, né, ele vai fazer a nossa roda girar. E isso eu acho que é extremamente interessante, porque Três Lagoas, ela está, vamos dizer, numa situação geográfica previlegiada, né, isso faz com que tudo dê mais certo para nós. Exatamente, e é por isso que o grupo RCN de Comunicação, em parceria com essas entidades, com o Poder Público, tem incentivado, lançou a campanha Compre no Comércio Local, justamente visando isso, contribuir para a economia local e para que o município continue gerando emprego e renda. Suede, obrigado pela sua presença, a gente fica torcendo para que esse momento passe logo, para que o comércio de Três Lagoas continue aí firme e forte, contribuindo para a economia, gerando emprego, a gente fica torcendo para que essa página vire o quanto antes e vocês possam continuar vendendo bem, viu? Ana, isso mesmo, e eu quero passar uma mensagem aqui para todos os comerciantes, gerentes de lojas de Três Lagoas, e dizer que o Sindicato do Comércio Vadejista está de portas abertas, nós sabemos que nós estamos atravessando essa dificuldade, mas eu acho que nós temos que nos dar as mãos nesse momento, né? E sermos todos partícipes, né? Dessa luta, né? Para que nós tenhamos sucesso, né? E consigamos, com o passar dos dias, superar tudo isso que nós estamos vendo com a pandemia, porque o nosso comércio é forte, a nossa vontade é muito grande. Então, é importante que nós estejamos todos juntos lutando para o benefício de todos. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Obrigado.